e fala galera como é que vocês estão mais um vídeo galera para o canal beleza com a dica importante aqui você que não é inscrito ainda pessoal se inscreve em nosso canal para estar ajudando nosso trabalho ok pessoal você que tá com o seu esguincho de água tá vendo ele aqui ele aí ó você que tiver com seus guincho de água às vezes não bate corretamente aí no centro do para-brisa ou ele pode estar entupido ou pode estar desregulado é só você pegar uma agulha dessa aqui ó tá vendo botar na entrada que tem aqui ó e tem uma saída vinha aqui tanto aqui como aqui ó eu não vou tá galera fazendo o serviço porque já regulei certo tanto esse como aquele lá já regulei todos os dois aí eu não vou tá mexendo novamente para desregular que eu já regulei ok mas você pode estar pegando uma agulha ou qualquer outro objeto alfinete também serve e tá introduzindo aqui ó e aí você vai virar de um lado para o outro fazendo um ajuste da altura central para bater no centro do para-brisa aqui tá certo a vez você aciona seus guincho de água água bate baixo ou bate para fora ou bate mais para cima ou mais para o lado você pode estar regulando com a simples agulha certo ou tá voltando entupido você pode estar desentupido também ok tanto esse aqui como aquele lá ok para limpeza do do seu para-brisa ficar bacana certo tem também pessoal aquela tem um material que dizem topo fogão também certo aquela agulha lá também serve para fazer serviço aqui qualquer material metálico assim ó tipo uma agulha que dê para entrar aqui ó você fazendo esse serviço tá vendo eu tenho duas entradas galera que é essa aqui e essa daqui ó certo tem isso aí que às vezes tem até três certo aí ele joga o jato aí no centro do vidro mas se tiver entupido ou desregulado é não faz é o jato chegar até o para-brisa espero que você tenha gostado galera desse vídeo hoje um forte abraço para todos vocês até os próximos vídeos fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí